Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, comigo está tudo bem pessoal, vamos confeitar um bolinho, um bolinho não gente, um bolão literalmente falando esse bolo é 30 de diâmetro e 10 de altura, essa bandejinha de vidro que eu estou usando tem 42 centímetros, massa pão de loja de liquidificador que está no canal massa de baunilha, recheio brigadeiro branco com pedaços de chocolate branco tá gente? Agora estou dando a limpadinha aqui na bandejinha, pessoal esse bolo é o terceiro que estou decorando hoje, não vou colocar todos os bolos em um vídeo só, senão vai ficar muito longo o vídeo né gente? então ninguém merece, eu vou colocar os bolos todos individuais, vídeos individuais, tá bom pessoal? estou tirando esse papelzinho aqui, o papel manteiga né? e vamos colocar aqui, tentar colocar na balharina gente, bolo muito grande, então vamos colocar aqui ó prontinho, olha e peço pra vocês gente, que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações pra que não percam nada deixe um like, um comentário, que eu estou demorando ir no cantinho de cada um de vocês, mas eu vou viu gente? que está muito corrido pra mim, e então eu vou sim no cantinho de cada um de vocês, tá pessoal? eu agradeço desde já o carinho de cada um de vocês, então vamos deixar de falação e começar a decorar este bolão e aí Transcrição e Legendas por Query 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 If you're ready for love Girl, get in position Girl, get in position I don't know what I'm doing I don't know what I'm doing But girl, get in position Girl, get in position I'm keeping it 100 Not a fan of playing tricks To get you in the bedroom What you see is what you pick So don't get too excited Cause I may not be the best you ever score But I'll focus on the present Gente, olha só que fofura Tá um charme esse bolo Bolo finalizado Olha aí, pessoal Olha só que fofura Eu simplesmente me apaixonei Pelo resultado desse bolo Espero muito, gente Que vocês tenham gostado também E que eu não esteja exagerando Olha só Ficou lindo, né? Olha o lacinho, o balão Tudo combinando as cores Eu achei bem bonito, gente Espero muito que vocês tenham gostado também Pessoal Eu vou ficando por aqui Deixa aí nos comentários O que vocês acharam desse bolo Tá bom? Eu agradeço muito O carinho de todos vocês Um cheiro Até o próximo vídeo E aí E aí Tchau, tchau. Cause I don't need a fantasy anymore Girl, get in position Girl, get in position